muito bom gente o cara tá vindo na nossa direção eu vou correr eu quero que a gente precisa de ajuda mas a gente tem que pegar a lisa agora eu tô com a sua cachorra se quiser ver de novo meninas não foi um roubo foi um sequestro ele vai ligar para dar mais informações e agora sequestraram a lisa calma mayumi ela vai voltar tá bom gente acabou de acontecer e se a gente ir atrás dele é muito perigoso e se ele estiver amado exatamente melhor não ninguém sai daqui por enquanto mas e se ele fizer algo com ela mãe vamos verdade tia a gente tem que ir atrás da lisa é verdade mas não é perigoso ir atrás dele posso falar gente é muito perigoso para pensar um sequestrador a gente não conhece ele não sabe de onde ele veio não sabe o que ele é capaz ele já ligou falando que não era pra ir atrás mas são três contra uma se vocês quiserem é óbvio que eu vou né então tá decidido nós vamos juntas seremos mais forte do que ele sozinho assim ele vai aprender a não fazer mal pra minha cachorrinha tia não sei mais que a chave gente do carro pra que a gente vai a pé não já deve estar hoje não vamos logo melhor de carro gente é perigoso é verdade só que a chave do carro não tá aqui tá no carro tá mas aonde foi que ele pegou a lisa tia vai andando ali na rua de cima é mais um isso ali tia ali foi aqui ó pode parar foi aqui tia a gente tentou correr e ele tava parado ali aí ele veio correndo tomou a lisa a lisa da e saiu correndo não será que ele foi gente eu acho que ele foi pra lá no meio do mato é é mais escondido a gente é coleira gente tá chovendo vou falar oi gente mas assim que roupa que ele tá usando vocês prestar atenção nisso pelo que eu me lembre ele tava com uma camiseta verde e um moletom cinza eu acho mas já faz um tempinho que ele tava com a roupa vai que ele trocou pra enganar a gente não tem como saber né é bem possível que ele tenha trocado de roupa ainda mais porque faz tempo mas ele tava de chapeuzinho tia e que tá vai ser meio difícil a gente reconhecer porque a gente não sabe se ele tem cabelo se ele não tem se ele colocou algum boné talvez a gente reconheça mas sim não vai reconhecer mãe para aqui eu tô sentindo que ele pode estar nessa rua ai eu tô preocupada e se a gente não achar a lisa calma a gente vai achar eu nem que demore pelo menos um pouco ou muito a gente vai achar ela vai voltar relaxa então né gente tinha que chover bem aquela hora e já passou um tempão exatamente aí o que que acontece passou um tempão vai saber onde que esse homem tá agora é é mas também né aquilo ali é o xodô dela lari eu sei ela fica doente se não achar essa cachorra gente pelo amor sabe o que é estranho parece que ele é conhecido no rosto dele não é estranho já vi ele por aqui ele deve morar aqui perto é porque daí sabe que ela vai passear com o cachorro né exatamente fica vendo tudo mas a gente vai achar o que foi a lá o que ele gente abaixa abaixa agora a gente tem que tomar um plano rápido que ele vai embora gente ó vamos fazer assim então ó a lari e a bia vai por trás dele dá um susto eu e a maio me pega lisa dele então a gente aparece aqui tipo pá pra dar um susto e vocês pegam daqui isso aí tem que ir embora correndo gente que a gente não sabe o que que ele tem né mas e o carro a gente vai para o carro a gente vai correndo para o carro então tá tá calma conta até 10 vai do tempo vai 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 solta lisa tá corre vai 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 ai linda bem que a gente se achou ai linda tentei tá descabelada tá bem sufa muitas emoções A chuva molhou meu cabelinho Minha chapinha saborda mas a gente falou que ia achar Hél Era só pensar positivo!